Vamos falar do Olimpied, como é que você, assim, pelo que você tá vendo os atletas, como é que você se vê esse ano lá? Eu me vejo principalmente agora com os novos padrões, somente agora batendo o peso, sabendo exatamente qual o peso ideal pra que eu... Bugou, bugou. O chat tá bugado, bebê Ziz. Foi pra 39 views? É, 29, 27 pessoas. 39 views, bugou, mas tá lá, tá no ar, né? Tá, tem mais de mil cacetadas aí. Tá no ar? Vê aí, tá no ar? Então, beleza. Tá, tá no ar, tá bugado. Você viu aí, já apareceu que tem 39 views, caralho. É, então. Pra que eu possa apresentar um físico realmente dentro dali do que eles querem, eu me vejo voltando ali pra um top 5, ou talvez se aproximando ao máximo. Eu quero entrar no top 5 novamente, né? Eu vejo que eu tenho potencial pra isso. Eu sei que apresentando aquilo que eles querem, batendo ali o peso, trazendo um físico bem condicionado, eu tenho certeza que eu posso entrar de novo no top 5. Eu acho que essa é a minha pretensão hoje, né? Então, eu consigo me ver ali dentro do top 5 novamente agora com esses novos padrões. Já sabe se o Jeremy vai? Vai. Vai? Vai. Tá lá. É, mas aí tem que parar com a cota, né? É, vamos lembrar quem ficou na sua frente no passado, ó. O Potvin, que a gente não vai entender, acho, nunca. O Vitinho em nono, o Jeremy Buendia em oitavo, o Kyron em sétimo, o sexto o Corey Morris, quinto o Diogo, quarto o Manuel Hunter, terceiro o Aaron Banks, segundo o Brandon e primeiro o Ryan Terry. Isso. Tem muitos nomes aqui, você já venceu, né? Sim, inclusive o Ryan Terry, né? O Brandon e o Ryan Terry, eu acho que, pô, ali entre qualquer um que vencesse ali estava ótimo, os caras estavam muito bem, realmente, eu acho que o Ryan Terry é realmente um padrão muito bom ali para a categoria. Ele subiu muito bem, né, cara? Ele subiu muito bem também. E o Banks? E o Banks? A gente estava um do lado outro, né, de quando o Ryan Terry subiu, acho. A gente falou, porra, meu, chamou atenção, cara. Eu lembro quando eu vi ele na prévia, eu falei assim, tá bem, mano. Chamou atenção de mais, cara. E assim, é um cara que não estava na previsão de ninguém, Adi. Sem dúvidas. Quem falou, quem postou no E é mentiroso. Ele ficou em sétimo do 22, né? É, não vi ninguém falar dele, ninguém. Assim, ah, um top 7, um top 6, mas não dá na cabeça. Então, o Aaron Banks, eu nunca... O homem é gente boa, hein, mano? Ele veio aqui, ele é resenha pra caralho. Ele é bom pra caralho, Adi. O cara é resenha. Não teve experiência boa com ele, não? Então, ele... Pode falar, pode falar. Eu acho que ele ficou com raiva quando eu vi aqui no Monster e falei que poderia vencer ele. Ele viu, ele viu? Ele viu. Ele viu tudo, pô. Ele viu, ele... Ele não gostou. Nesse Olympia, ele praticamente... Ele não virava cara. Mas ele fala também de ganhar todo mundo, pô. Ele é marrento, é o estilo dele. Não, ele é o jeitão dele. É o personagem, é o personagem. É. Comigo lá no backstage, ele praticamente virava cara, né? Mas ele trocava ideia com alguém. Eu não sei se ele ficou com raiva também de... É, mas tem isso também. Uma coisa é como ele trata o fã, com outra coisa é como ele trata o competidor, né? Então, eu não sei se ele ficou com raiva do... Acho que não. Trabalhar com cuts, deu tempo, não sei. Mas eu sei que assim... Velho, sendo sincero, eu, pra mim, eu vi a reação dos atletas lá no palco, pra todos ali foi uma surpresa de ter vencido em 2022. Eu acho que o Brandon, sem dúvidas ali, opinião minha, deveria ter vencido em 2022. Mas agora, em 2023, o Brandon e o Ryan Terry foram justos, assim... Mas eu nunca gostei da linha do físico dele e tal. Eu acho que... É isso. Eu acho que, assim... Ele tem um físico agressivo. Ele chega bem condicionado. Mas não é um físico que me agrada. Roderick, eu vou te mandar aí o link dos já classificados pro Olímpia esse ano, do Andamento Fisico, obviamente. Aí você me fala, Ed, se tem algum nome aí que a gente tem que tomar cuidado, porque eu praticamente não conheço quase que ninguém aqui tirando os Olímpias e os BR aí, o Hunter e tudo. É, um cara que sumiu foi o Raymond Edmonds, né? É, o que aconteceu com ele? Eu, inclusive, tava vendo... Ele era atleta do Omar, né? É, ele... Eu entrei no Insta dele pra ver, assim... Tem mais de um ano que ele postou alguma coisa, assim, né? Caramba. Ele tinha uma linha meio que parecida com a do Aaron Benson, tinha, mas... É, ele era meio... Aí, a partir daí, ele desiludiu, não sei o que foi. Acho que a gente perguntou pro Benck se isso... A gente falou um pouquinho dele. É, mas era um cara que... Que nem o Fabio na Classic também, é um cara que tava ali brigando e faz falta. Sim. Mas ele já tem uma idade um pouquinho mais avançada, o Raymond, né? Ele tem uns 40. É, o Johnny Watts. É tipo o Luke Libra, mas o Luke Libra, ele... Ah, é, o Dex, né? O Luke Libra... Quem você conhece aí é de que? Pode... Nossa, mas já tá classificado essa cabeçada. É, alguns é o Olympia, né? Acho que já tá... É, e ele já tem mais um... Caramba, mano. Então tem mais uns 40 aí pra classificar. Porra. Gente, né? Ó, o Kaique... O Kaique foi o terceiro classificado aí, ó. É, ele logo em seguida ele subiu, né? Subiu direto, né? Semana depois. Esse... Ó, ali é o Olympia, né? O Ryan Terry, o Brandon, o Inbanks, lá embaixo tem o Buendia também. É, desses aí, ó. O Ryan Terry, o Brandon Hendricks, com certeza. Aí, o Aaron Banks. Esse aqui não é o Victor Chaves, não, né? Porque tem o Victor Chaves aqui, ó. Mas não é ele. Ah, não. Esse é da... Esse é da Colômbia, eu acho. C.R.A.? Não. C.R.A. o quê, vizinho? C.R.A.? Putão, eu sei, hein, cara. Se é alguma coisa do Caribe, aí? Latino, doido? Vamos ver, deixa eu ver aqui pra não falar merda. O que mais aí, Ed? O que mais... É... Aí tem o Diogo ali. Tem o Corey Morris também. O Emanuel Hunter. Aí já falei seis. O Jeremy Wendt já chegando no 100% dele. Ah, merece o top 10 mesmo no 100% atual dele? Como ele subiu lá no Olimpia. Então, eu queria... Eu queria ver ele no 100% porque, assim, os árbitros gostam, né? Talvez as costas precisem... Ele precisa melhorar um pouco. Mas, assim, da forma que ele chegou, ele já pegou um top 8. Então, acho que ele chegando no 100%, eu acho que ele briga ali, né? O Brasileiro já tem o Diogo, tem você, o Kaique Santos e o Kaique... Tiempo. São uns 4 ou 5? 1, 2, 3, 4, né? São 4 no momento. É, 4 no momento. Aí, com certeza, o Vini vai pegar vaga. O Vitor Chaves. 5, Vitor Chaves, 6. Emanuel. Emanuel, 7. É, assim, aí vão ter mais, né? Vai ter mais. Porque tem mais shows. Mas, aí, tá em aberto, né? Os atletas que vão buscar vaga. Tem o Guilherme Galberto, tem uma linha muito boa também. Tem o Guilherme Galberto, 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 tem